Fala nação Tricolor, aqui é Gustavo Henrique, 22 anos, estou vindo aqui para o Botafogo muito feliz, muito motivado com esse novo desafio, com essa nova oportunidade que estou tendo. Vimos aqui ajudar o Botafogo, colocar ele no lugar onde ele deveria ter saído, que é sempre para cima. Botafogo é um time muito grande, merece estar na parte de cima sempre, e vim aqui sempre motivado, sempre tentando ajudar, buscar o melhor possível, os objetivos, e vamos embora. Isso aí, tamo junto. Tchau.